Fala meu povo, tudo bom com vocês? Na última semana rolou a estreia da segunda temporada de Bridgerton e a gente fez uma maratoxinha comentando cada episódio com um vídeo diferente. Se você perdeu esse conteúdo, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, clica lá e confere tudo que a gente achou durante toda a temporada. Depois eu entreguei um vídeo comentando um pouquinho sobre as mudanças e a trajetória principalmente dos personagens Kate Anthony, Edwina, Penelope e Eloise. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre a Penelope, mais especificamente sobre a visão da Nicola, que é a atriz que interpreta a Penelope, em uma entrevista que ela fez falando sobre os impactos da primeira temporada e, claro, as consequências que geraram até mudanças para essa segunda temporada da série. Então roda a vinheta e bora lá! Pra começar, eu acho importante frisar que Penelope é uma das personagens mais importantes e relevantes de toda a saga dos livros de Bridgerton. Inclusive, se você ainda não leu, eu recomendo muito que você leia. Eu tenho vídeos aqui no canal comentando todos os livros e, cara, faz muita diferença, inclusive pra sua visão sobre a série. Não é nem uma questão de ficar comparando livro e série, é mais uma questão de entender com um pouquinho mais de profundidade todos esses personagens e, principalmente, a mensagem que a Julia Quinn, a autora, quis trazer em cada uma das trajetórias de todos eles. Penelope, como todo mundo muito bem sabe desde a primeira temporada, é a Lady Whistledown. Aquela que faz as maiores e melhores fofocas de toda a Mayfair e, principalmente, do momento casamenteiro de Londres, que é o momento que rolam as principais fofocas mesmo. A trajetória da Penelope nos livros é completamente diferente da trajetória que está sendo mostrada na série. Particularmente, eu acho que as mudanças principais que foram feitas na Penelope são muito importantes pra história. Até pra gente poder acompanhar um pouquinho, ano após ano, todo o trabalho que ela teve como Lady Whistledown na alta sociedade de Londres. E eu acho que a própria atriz, por outro lado, conseguiu trabalhar um pouquinho melhor a personagem, tendo todas essas informações e a liberdade ali dentro da história de ser a Lady Whistledown em vários momentos de todas as temporadas. Bridgerton é, de longe, um dos maiores sucessos da Netflix. A gente sabe que todos os conteúdos asiáticos estão bombando muito na plataforma e a briga ali de audiência de Bridgerton com esses conteúdos, especificamente Round 6, é muito evidente pra todos os espectadores. Mas agora com a segunda temporada, a série arrasou de novo, teve muita audiência, muitas pessoas já comentaram como são fãs dessa série, principalmente pessoas famosas, sempre tem um burburinho sobre isso. E a Nicola disse que foi muito estranho pra ela perceber que, além de amigos e familiares que estavam, claro, prestigiando o trabalho dela, muita gente no mundo inteiro estava comentando, falando e levantando demais o hype dessa história. As vendas dos livros aumentaram muito também e todo mundo passou a se interessar mais pelo período regencial. Isso é muito legal. Isso, inclusive, abre portas dentro do catálogo da Netflix pra gente ter mais adaptações literárias. A gente sabe que vem aí a seleção, o Clube do Livro dos Homens, tem muito conteúdo legal, vindo pelas mãos da Netflix, não podemos esquecer do sucesso de Sombra e Ossos também, que é uma adaptação literária, The Witcher, tem muito conteúdo pra esse núcleo do entretenimento e só a gente ganha no fim das contas, né? A própria atriz que faz a Penelope deu uma declaração dizendo que ela acha que essa segunda temporada é meio como a era Britney Spears da Penelope Featherington, porque ela tá interpretando ali dois papéis completamente diferentes, extremamente opostos, enquanto Lady Oestonal é super ácida e direta, fala sobre todo mundo e se mete na vida de todo mundo. A Penelope é uma menina super retraída, tímida e até chateada com essa alta sociedade de Londres aí e principalmente essa temporada casamenteira. Ela enfrenta muito bullying dentro de casa, tanto da mãe quanto das irmãs, é apaixonada por um cara que não a enxerga como uma mulher o suficiente boa pra ele, inclusive ela ouviu o Colin falando nessa segunda temporada que jamais se casaria com Penelope Featherington, ou seja, vai queimar a língua sim. E a gente sabe que essa frase acontece lá no livro deles dois, é uma situação completamente diferente, essa frase rola na frente da casa dos Bridgerton e o Colin fala pros irmãos isso. A Penelope inclusive se coloca em risco correndo pelas ruas ali à noite de Londres, por causa disso ela fica completamente arrasada. E eu achei muito legal antecipar esse conteúdo ali pra essa segunda temporada, que isso vai dar uma amadurecida muito forte na personagem. E eu imagino como deve ser pra ela uma pegada meio Orphan Black, sabe? De interpretar duas personagens completamente diferentes dentro de uma mesma história. Deve ser bem divertido pra ela fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a atriz descobriu que era a Lady Whistledown num fórum na internet. Ela contou que tava pesquisando tudo sobre Bridgerton e tudo sobre a personagem pra consumir o máximo que ela pudesse desse universo antes de interpretar a Penelope Featherington lá na primeira temporada ainda. E ela acabou descobrindo nesse fórum que a Penelope era a Lady Whistledown e ficou completamente extasiada. Procurou a produção pra confirmar e eles disseram que era isso mesmo. Eles ainda estavam em dúvida durante a produção da primeira temporada se revelariam que era a Penelope ou não de uma vez. E ela achou legal isso acontecer de uma vez na história porque ela acreditava que séries que ficavam se estendendo muito em grandes mistérios acabavam se enrolando no meio da trama. Eu confesso pra vocês que eu adorei essa revelação. Eu acho que foi uma das decisões mais acertadas de Bridgerton até hoje pra gente poder curtir esses anos da Penelope como Lady Whistledown e entender um pouquinho desse outro lado administrativo. Ela é uma grande empreendedora desse momento, né? Ela tem uma empresa própria. Ela que faz tudo sozinha, ela é o operacional, enfim, ela tem ali um modus operandi pra entregar esse jornal de fofoca pra galera. Muito interessante de assistir. E nessa segunda temporada a gente pôde ver um pouquinho mais, inclusive, dos riscos dela fazer esse tipo de trabalho ali em segredo das pessoas que ela precisa pedir ajuda. Na série foi a modista e no livro é outra pessoa que dá uma ajuda nela ali administrativa ao longo dos anos. Então eu achei muito legal ver essa dinâmica dela, os medos dela e as decisões que ela tem que tomar também, às vezes muito em cima da hora pra poder proteger os seus amigos e as pessoas que ela ama. Nesse caso, a Eloise. Claro que essa decisão teve um custo muito alto pra ela na segunda temporada, mas eu tenho certeza, de acordo com o rumo das histórias aí nas próximas temporadas, a gente vai ver essa relação se reajustar. Pelo amor de Deus, Netflix, elas não podem ficar inimigas por muito tempo. A dinâmica da Penelope e da Eloise é uma das coisas mais importantes dessa história. Nessa segunda temporada, a gente vê, inclusive, um pouquinho mais da relação da Penelope com a Eloise. Diferente da primeira temporada, as duas têm uma dinâmica muito mais divertida nesse momento, até porque elas estão ousando demais nas suas histórias individuais. Mas elas acabam brigando. E a Nicola falou que isso é muito ruim pra ela e pra Cláudia, que é a atriz que interpreta a Eloise, porque elas são completamente apaixonadas pela dinâmica das duas, por elas se acharem super inteligentes e ficarem nos bailes, tipo, julgando as pessoas que estão ali, criticando as decisões delas, as danças, quem tá com quem, o vestido de uma, o vestido de outra. Elas realmente se consideram acima, intelectualmente, de todas as outras mulheres daqueles salões. E quando elas brigam, isso acaba. Elas param de ter essa troca, elas param de ter essa dinâmica. Então ela falou que sim, elas têm esse sentimento aqui na vida real, de que se Penelope e Eloise brigam, elas também perdem bastante. E vou te falar, a gente que tá aqui do outro lado como espectador, perde demais quando elas estão afastadas. E é por isso que eu repito, eu não quero que isso dure muito tempo na terceira temporada. Eu vou deixar o link da entrevista completa da Nicola aqui na descrição, e aí vocês vão poder ler um pouquinho sobre a vida amorosa da Penelope, sobre a relação dela com a Eloise, o que ela achou dessa segunda temporada, a preparação dos grandes bailes. Mas antes disso, quero deixar aqui uma mensagem do que a Nicola acredita que a gente deva tirar de melhor dessa segunda temporada. E como fã incondicional de Bridgerton, eu acho que é legal a gente ouvir de quem tava dentro do projeto, o sentimento que eles também levaram de toda essa produção, que é extremamente trabalhosa de entregar, e é extremamente complexa também de se adaptar pra um audiovisual. Tomar decisões de adaptação, gente, deve ser uma coisa muito difícil. Eu não gostaria de ser showrunner dessa série. Você saber que pode desagradar fãs que estão aí no mundo inteiro, apaixonados por esses personagens há muitos anos, deve tirar o sono de uma galera dentro dessa produção e de várias outras também. Mas deixando a mensagem final de Penelope, então também conhecida no mundo real como Nicola, ela acredita que a gente deve entender ali que os lados mais dramáticos de Kate e Anthony foram a maior história dessa segunda temporada. A gente já amava a Kate, a gente já amava o Anthony, porque a gente já tinha lido os livros. E a gente leu ali naquelas páginas da Julia Quinn um lado muito cômico deles, muito divertido e descontraído. Em alguns momentos, a Julia Quinn pesa um pouquinho no drama, mas ela não pisa tanto no acelerador do drama quanto nossa querida Shonda Rhimes. Então, na série, a gente conseguiu ver esses outros lados dos personagens, a evolução do Anthony, a transformação dele num cara que achava que tinha um fardo nas costas pra um cara que decidiu que podia ser realmente feliz com a mulher que ele amava. E do outro lado, Kate, também tendo essa evolução aí com uma carga dramática extremamente pesada e decidindo não colocar os outros à frente da sua própria felicidade. Aceitando o seu destino de ser a senhora Bridgerton, de ser a líder de uma família, de ser feliz e não de ficar sozinha pra sempre lá nas Índias como governanta da família de alguém. Eu acho que, no fim das contas, o saldo é positivo pra esses dois personagens. Eu tô depositando muita fé no futuro de Bridgerton, principalmente na terceira temporada, ver mais da história de Penelope, do Colin, da Kate, do Anthony e, claro, do nosso querido Benedict, querendo os nossos showrunners ou a própria Shonda Rhimes mudar o futuro desse personagem ou não, a gente sabe que assim que a Netflix lançar a terceira temporada de Bridgerton, estaremos todos lá, pleníssimos, às quatro da manhã pra assistir, chorar, sorrir, gritar com a alta sociedade londrina. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, vai ter mais conteúdo de Bridgerton aqui no canal sim e já tá confirmada a live que faremos com a galera do Lady Whistodown, do Julia Quinn Brasil, pra poder comentar o livro versus série e aí, gente, assenta que lá vem a história. Muito em breve, eu aviso pra vocês aqui o dia certinho e é isso, obrigada, beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho